Bom dia galera, é nóis aí de novo, começando mais um dia, na verdade já rodei uns 60km para sair 5h da manhã, 5h não 6h, 5h40 mais ou menos da manhã, saí lá de montagem, estamos indo vazio para Curitiba, buscando o QTH do sossego, está um dia bonito hoje, agora são 7h15 da manhã, estamos aí com uma temperatura de 18 graus, céu limpo, estamos aí na Fernão Dias aí, no sentido Curitiba, deu tudo certo lá, descarreguei as duas carretas ontem ainda, as duas estavam agendadas para ontem, daí deu certinho, descarreguei as duas, dá bastante trabalho, né, ficar engatando e desengatando o bitrem, mas faz parte do show, né, o bitrem, assim, a vantagem é que você, o tipo de trabalho é esse, engatar e desengatar para poder encostar nas nocas, o resto é show de bola, só abrir o baú e fechar, não tem muito trabalho lá, não tem muito bem tranquilo aí, vou fazer uma parada ali em Oliveira, fazer uma parada para abastecer lá, e depois seguir viagem, não tem que ter muita pressa, vergonha, porque, estamos aí no vazio aí, né, caminhão leve, você não perde tempo, porque, você, você não tem que sair se matando, acelerando tudo aí, porque você, que você ganha de tempo, nas subidas, é, é, é compensador, então, você não precisa sair acelerando tudo nas retas e nem nas recetas, e, tranquilo, vamos ver se, se até amanhã à tarde, estamos lá em Curitiba, aí, só alegria, só, descansar e, esperar a próxima, né, carregamos essa semana, ainda, provavelmente a próxima viagem vai ser Salvador, ainda, bem provável, que a próxima viagem vai ser Salvador, ou Belém do Pará, vamos aguardar, hoje, eu estava, ontem eu estava falando com a minha esposa, no telefone, aí ela me deu, me deu uma cobrada lá, Fala, você não faz vídeo, não fala da família, não comenta nada, parece que esquece da família. Isso é um pensamento um pouco errado que as esposas têm, com relação aos maridos que trabalham com caminhão, os que viajam em geral, caminhão, ônibus, já mesmo quem usa automóvel e sempre está viajando. E eu acredito assim, cara, o cara, o homem, no caso, que ama a sua família, por mais que ele esteja longe, ele nunca vai deixar de pensar na família. Existe um paradigma, um mito, por trás do caminhoneiro, aonde eles costumam generalizar, que o caminhoneiro é mulherê, o caminhoneiro não saiu de perto da família, ele se transforma, vira outra pessoa e não é bem assim. Eu acho que a pessoa, quando tem que ser sincera no seu sentimento, no seu relacionamento, ele é sincero perto ou longe, não existe meio termo, não existe aquele, ah, é santinho perto e longe. O cara que realmente honra o que ele sente, que respeita o próprio sentimento, agora, ele não importa onde esteja e qual distância que esteja, ele sempre vai estar com a cabeça na família, na esposa, nos filhos, é sempre, lógico que tem as exceções, né, mas, é o que eu falei, não há de se generalizar. Eu só estou no meu segundo casamento, primeiro não deu certo, por circunstâncias que não venham ao caso, mas, já estou no meu segundo, então, desde que eu estou com a minha esposa, eu me dei bem com ela e vi que é com ela que eu quero me relacionar e com ela que eu pretendo seguir a vida. crescer junto com ela, e a maioria das pessoas, a maioria dos motoristas, eu acredito que tem o mesmo pensamento. Estar longe de casa é difícil, é complicado, então, acabaram criando um mito de que o caminhoneiro, o viajante em geral, não presta, não é bem assim, não é dessa forma que funciona. A vida na estrada é bastante solitária, às vezes você fica, nossa, o dia inteiro, às vezes, sem conversar com ninguém, você conversa com o atendente do restaurante, o atendente da lanchonete, com um cientista, três ou outra, você conversa com um amigo que você encontra, então, o pensamento não está focado nisso, criar uma ideia de que o motorista está na estrada só para fazer coisa errada, só para, sabe, não é assim, não é assim. Como eu falei, tem os motoristas que agem dessa forma, mas não tem que se generalizar. Então, não sei se a minha palavra vale alguma coisa, né, mas para as esposas aí que têm esse tipo de pensamento, tenha um pouco mais de confiança nos seus maridos, porque o que a gente passa na estrada, é uma solidão, é triste pra caramba, você não vê a hora de voltar pra casa. Você está indo, você está saindo de viagem, mas você já está com a cabeça na volta. Você já está almejando estar em casa novamente com a família. Estar na estrada é porque gosta, lógico, mas não se está na estrada simplesmente para ser aventureira, para ter aventuras no sentido de ter outras mulheres, essas coisas assim. Quem está na estrada é para levar o sustento para casa, sabe, é para conseguir ter uma vida um pouco melhor, que é meio complicado. Então, é um pensamento do meu, né, uma ideia minha, lógico, muitas pessoas não vão concordar, vão discordar, não vão acreditar, mas aí é aquele negócio, eu acho que a consciência, a consciência de cada um é o que vale. E eu tenho pra mim, que se a consciência da gente não nos condena, se a nossa consciência não nos condena, deixa o povo falar. Deixa o povo falar e o povo fala mesmo com paciência. Então, é mais ou menos por aí. O homem que realmente honra as calças que veste, ele não age dessa forma. Tem saudade da família, tem vontade de voltar pra casa, e é bem por aí. Entendeu? Ajo dessa forma e penso dessa forma. Se for pra viver uma vida errada, se for pra viver uma vida errada, então, é melhor você ser solteiro. Quem é casado tem que tentar levar uma vida, né, uma vida digna, uma vida respeitosa, uma vida com sinceridade no coração, para com a esposa, para com a família, e para com si próprio. É mais ou menos tudo aí. só pra... só pra... só pra... bater um papo aí, tentar... tentar esclarecer, né, se bem que isso aí vai de cada um mesmo, não adianta. Mas... não generalizem, não generalizem, porque tem muita gente, muita gente boa na vantagem, muita gente boa, muita gente honesta, muita gente sincera, e... com relação...